Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o novo arcabouço fiscal vai sofrer alterações antes mesmo de ser colocado em votação no plenário da Câmara dos Deputados. A informação foi antecipada pelo relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado. Uma das mudanças será o nome. O novo marco fiscal passará a se chamar Regime Fiscal Sustentável. O novo nome, segundo o deputado Cláudio Cajado, já foi aprovado em acordo no Congresso. A alegação é modernizar o termo, já que a palavra arcabouço remete à ossada. Além dessa novidade, outros três pontos que devem ser alterados foram adiantados pelo relator do novo marco fiscal, que está em tramitação no Congresso. O primeiro é em relação aos indicadores para regular o crescimento das despesas. O novo marco fiscal prevê que os gastos vão subir de 0,6% a 2,5% acima da inflação por ano. Mas esses limites seriam válidos apenas entre 2024 e 2027. Depois disso, a escolha dos parâmetros poderia ser feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Outra mudança é tornar mais rígidas as exigências para o cumprimento da regra. Pela proposta do governo, se a meta fiscal não for cumprida, o presidente precisa enviar uma mensagem ao Congresso citando iniciativas de ajuste. O relator prevê que, se isso acontecer, poderá haver um bloqueio de recursos. Na versão original, esse bloqueio é opcional. Cláudio Cajado afirmou que não há razão para o governo federal criar uma meta fiscal sem que haja consequências caso o resultado não seja atingido. E, por fim, o relator indicou que estuda modificar a lista de despesas que ficam fora do limite. Segundo ele, houve muitas críticas às chamadas exceções. O governo deixou 13 casos de fora da nova regra e alguns deles devem ser retirados. A expectativa do relator é apresentar o texto no plenário da Câmara nesta quarta-feira. E o governo federal relançou hoje o programa Brasil Sorridente em evento que aconteceu no Palácio do Planalto. O atendimento de saúde bucal será ampliado no SUS. E a meta é que, até o fim do governo, quase 60 mil equipes estejam trabalhando em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. E isso garante o atendimento odontológico, que será realizado de maneira permanente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lula relançou o programa em evento no Palácio do Planalto, acompanhado da ministra Nísia Trindade, nesta segunda-feira. Em sua nova versão, o Ministério da Saúde ampliará o atendimento odontológico pelo SUS, incluindo 3.700 novas equipes credenciadas e 630 novos serviços e unidades de atendimento. O objetivo do governo é alcançar 59.700 equipes até o fim do mandato em 2026. O Ministério da Saúde também habilitou 19 novos centros de especialidades odontológicas, além de 10 novas unidades odontológicas móveis para o atendimento em regiões vulneráveis e de difícil acesso. Além disso, o Ministério habilitou ainda 552 novos laboratórios regionais de próteses dentárias, que ofertam, além de próteses, a reabilitação fonética e mastigatória. O Palácio do Planalto espera alcançar mais de 10 milhões de pessoas que ainda estão sem acesso aos serviços, totalizando mais de 111 milhões de brasileiros cobertos pelo programa. E ainda falando sobre saúde, a ministra Nísia Trindade afirmou em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão que o momento é de intensificar a vacinação contra a Covid. Nísia deu a declaração após a Organização Mundial da Saúde anunciar o fim da emergência sanitária. Com o anúncio, já não há o grau máximo de alerta para coordenar ações emergenciais contra a doença. O status de pandemia, contudo, permanece porque a Covid está disseminada globalmente. No mês passado, o governo anunciou a ampliação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos. O mais alto título de alerta da OMS havia sido declarado para o surto do novo coronavírus no final de janeiro de 2020. A decisão de comunicar o fim da emergência foi motivada pela queda no número de casos e de mortes pela doença aliada ao avanço da vacinação da população. Pelas estimativas da OMS, desde 2020, a Covid matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, um número que pode ser ainda mais alto. No Brasil, foram mais de 700 mil mortes, número citado por Nízia no pronunciamento. E nos destaques internacionais, um incêndio seguido provavelmente de uma explosão causou a morte de pelo menos 20 trabalhadores em uma mina no Peru. Uma das piores tragédias na mineração na história do Peru. Pelo menos 20 trabalhadores morreram depois de um incêndio em uma jazida de ouro na localidade de Anacuírua, no departamento de Arequipa, no sul. Até o momento, não há relatos oficiais de sobreviventes e o número exato de trabalhadores que estavam na mina no momento da tragédia é desconhecido. Meu marido sempre trabalhou nas minas, mas agora não é nada mais. Onde está meu marido? Meu irmão tem dois filhos e deixa uma viúva. Tudo isso, a verdade é que estamos muito consternados pelo que aconteceu. De acordo com autoridades, um curto circuito provocou o fogo, seguido provavelmente de uma explosão, no buraco de lá em Esperanza 1, uma mina que opera legalmente. Os socorristas tentavam assegurar o local para tirar os corpos da mina, situada a cerca de 2.300 acima do nível do mar e a cerca de 10 horas de carro da cidade de Arequipa. Olha só, a extrema-direita chilena teve uma grande vitória nas eleições que definiram os 50 integrantes do Conselho, que vai elaborar uma nova proposta de Constituição para o país. Caso aprovada, a nova Carta Magna vai substituir a atual herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No final de domingo, com 99% das urnas apuradas, o Partido Republicano, que sempre foi contrário à mudança constitucional, venceu o pleito com 35% dos votos e 22 cadeiras no Conselho Constitucional. O resultado dos conservadores fica ainda maior quando somados os votos obtidos pela direita tradicional, 21%, o que garantiu 11 conselheiros. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric recebeu 29% dos votos e conseguiu a eleição de 11 representantes. Um primeiro texto, que era defendido pelo governo e seus aliados, foi rejeitado pelos chilenos em setembro. A eleição de domingo abre uma nova tentativa de renovar as bases constitucionais depois dos violentos distúrbios sociais de 2019, que evidenciaram uma sociedade desigual e fraturada. O Conselho eleito receberá para sua revisão e ajustes um projeto previamente elaborado por especialistas com 12 princípios essenciais. Esses princípios não poderão ser modificados, como, por exemplo, o que consagra o Chile como uma economia de mercado com participação estatal e privada. O Conselho Constituinte, que iniciará as sessões em junho, deve entregar o projeto de carta política para ser submetido a um plebiscito de ratificação em 17 de dezembro. E falando sobre esporte, o Paris Saint-Germain encerrou a suspensão de Lionel Messi por sua viagem à Arábia Saudita e o craque argentino retornou aos treinos com a equipe nesta segunda-feira, após seis dias afastado. O craque argentino, campeão da Copa do Mundo no Catar, tinha sido suspenso pela diretoria do clube francês por seis dias na última terça. A punição ocorreu por causa de uma viagem promocional não autorizada realizada pelo jogador à Arábia Saudita. O craque de 35 anos admitiu o erro e pediu desculpas posteriormente em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. O jogador ficou de fora da vitória do PSG sobre o Troyes no domingo e poderá retornar na 35ª rodada do Campeonato Francês contra a Jassiô, sábado, no Parque dos Príncipes. Messi está próximo de conquistar seu segundo título na Ligue 1, com o PSG na liderança a seis pontos no segundo colocado, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. O argentino tem contrato com o clube até junho e uma saída é mais provável do que uma renovação com a equipe francesa. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto